Rapaz, lugarzinho encantado, hein? É, biquinho da ilha aqui não nega, não. Esquinha de meia água, tudo tranquilo e azulão, né? Aí, ó. Pula aí, menino. Ei, seu azulão. Eu vim atrás de você, meu brother. Passa o alicate aí pra mim, Marão. Deixa eu beliscar a boca do bicho aqui, só pra ele tirar o outro comigo. Ó, pessoal, a mesma isquinha que eu tô pescando três dias, tá? É a mesma. Tá parecendo um osso na boca. Aí, ó. Ó, azulão. Ei, marruco, velho. Olha lá, ó. Olha dentro da boca do bicho o que tem lá, ó. Esse aqui é o que eu vim buscar, ó. Azulão. 51, mais ou menos, hein? Vamos ver se eu vou jogar na Mega Sena. Aí, pessoal, ó. Mais um. Esse aqui deu 51. Olha que peixão bonito. Marruco do Rio Paraná. Esse aqui é um vencedor, velho. Esse peixe aqui é bonito demais. Machão. Bora soltar o bicho. E aí, vai vir. Obrigado.